Por isso mesmo, estes terrenos ainda sofrem de alguma salinidade provocada por essas mesmas marés. Há quem diga que os toiros desta região são mais bravos, mais bravos pelo sal que comem, por toda esta envolvente da frescura, por uma frescura salgada das ebras. Pela sua proximidade de Lisboa, pensa-se também, este fado, este fadinho, também é batido. E tomou precisamente esse nome. Fadinho Batido. 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 E, bom, minhas senhoras e meus senhores, vamos terminar e pensamos da melhor forma. Com o Verde Gaio, não podia deixar de ser, desde 1948, o Rancho dos Campinos da Azelhaga está em atividade permanente. Efetivamente, o Rancho dos Campinos da Azelhaga é o rancho mais antigo do Riva Tejo, em contínua atividade. Como sabéis, noutros tempos, os ranchos eram feitos para determinados eventos. Havia um evento de maior importância, organizava-se um grupo, organizava-se uma gente para cantar, gente para dançar. Terminava o evento e o rancho também terminava. Mais tarde, houve uma proliferação de ranchos folclóricos, e ainda bem, para que o património cultural e material continue vivo, bem vivo, neste nosso cultural. Efetivamente, o Rancho dos Campinos da Azelhaga, que tem preservado as suas danças e as suas tradições, vai despedir-se de todos vós. Obrigado por terem estado connosco, obrigado a todos aqueles que nos têm aplaudido, porque esse é o nosso ganha-pão, são os vossos aplausos. Permitam-me um cumprimento e uma saudação muito especial a todas as pessoas da Azelhaga, nascidas na Azelhaga, residentes nesta região, e que, cada vez que nós estamos por estas bandas, e nomeadamente neste palco, fazem questão de estar connosco, de nos apoiar e de nos dar sempre o seu gratificante apoio. A todos eles, obrigado, e a todos vós, muito obrigado também. Vamos terminar com o Verde Gaio da Azelhaga. Verde Gaio, cor da moda, verde Gaio, baganão, Verde Gaio, cor da moda, verde Gaio, baganão, Deixou-me as praias roda, que eu perdi o coração, Deixou-me as praias roda, que eu perdi o coração. Ó, meu lindo papagaio, empresta-me o teu vestido, Ó, meu lindo papagaio, empresta-me o teu vestido, O meu vestido é de pena, desprez-me a escolhido, O meu vestido é de pena, desprez-me a escolhido, Sabeleiros não são homens, os padeiros também não, Sabeleiros não são homens, os padeiros também não, Onde chegam os carpinhos, bate-te-me a ir no chão, Onde chegam os carpinhos, bate-te-me a ir no chão. O meu vestido é de pena, desprez-me a ir no chão, O meu vestido é de pena, desprez-me a ir no chão, Hoje estão os caminhos para ver o céu no chão Obrigado 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 Obrigado